Oi gente, vim aqui bater um papo com vocês sobre gastrite animal, ou seja, úlcera em animais, tá? A experiência que eu tive com a Nala, porque a Nala passou por gastrite, teve gastrite na verdade em fevereiro, né? Assim no meio de fevereiro, então vou compartilhar aqui tudo com vocês e ela tá agunhada pra descer. Você não vai dar um oi pro pessoal não, Nala? Dá um oi, Nala! Vai não? Pronto, viu? Vai nós bater um papinho. Fica aí pra poder participar. Você vai ficar? Você quer descer? Vai. Ela não quer ficar, gente. A gastrite ou a úlcera é uma doença assim muito comum nos animais, especialmente em cães e gatos. E a doença causa dor e desconforto no animalzinho, tá? O primeiro sinal geralmente é o vônto e ele pode vir acompanhado ou não de sangue. Existem dois tipos de gastrite, a aguda e a crônica, tá? E ambas são um pouquinho diferentes, então tem sintomas, cada caso é um. Na gastrite aguda, os vômitos, né? As séries de vômitos que ocorrem, ou seja, de forma alternada, geralmente assim, chegam a sete dias, ou seja, uma semana. Já a gastrite crônica, ela chega até duas semanas, com esses vômitos assim alternados, ao longo assim do dia e das semanas, no caso duas semanas, né? 15 dias. E várias podem ser assim realmente a causa, né? Real da gastrite, da úlcera e no seu bichinho de estimação. Ingestão de medicamentos, intolerância alimentar, alergias, ingestão de alimentos estragados, vírus, parasitas, bactérias, ingestão de alimentos tóxicos, por exemplo, substâncias químicas, ou até mesmo plantas tóxicas. Câncer no estômago, doença inflamatória no intestino, e também estresse e emocional. Aqui no canal já tem um vídeo falando um pouquinho sobre o estresse, é um vídeo, inclusive, bem antigo, que eu precisei até gravar assim um update pra vocês, porque hoje assim tem umas melhores soluções, né? De reaver o estresse, tá? Se vocês quiserem muito, só é vocês darem bastante joinha nesse vídeo, comentar aqui embaixo que eu gravo um update do estresse, do emocional, né? Toda essa questão emocional dos animais, tá bom? Mas pra quem não viu esse vídeo, eu vou ligar aqui nos cards, e também no final do post desse vídeo, lá no blog, pra vocês acessarem depois, e ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto, que muita gente pensa que não existe no reino animal, mas existe sim, é algo bem sério, é ser levado bem em conta, assim, por nós donos, né, desses bichinhos. Com relação ao diagnóstico da gastrite, da úlcera, tá? É sempre indicado ser feito, claro, por um médico veterinário. Ô, meu amor! Esse é lindo, mas é... E os principais sintomas da gastrite e da úlcera são falta de apetite, ou seja, a perda de apetite dele vir realmente se alimentar, diarreia, podendo ter presença ou não de sangue, na maioria das vezes vai ter presença, por mais que mínima, por isso que é bom você observar bem detalhadamente de perto, se possível até tirar uma foto pra depois ficar botando zoom, sabe? Pra poder enxergar mesmo ali os resíduos do sangue. Vômito, que pode ter presença ou não também de sangue. Perda de peso, fraqueza, apatia e dor abdominal. Então, assim, pode ser que o animal aí apresente todos esses sintomas, um ou outro, tá? Vai variar de cada um, mas fique realmente, assim, ligado que é algo realmente imperceptível, eu nunca tinha passado por isso, até nala vir ocorrer a gastrite nela, né? E como tratar a gastrite e a úlcera? Ou seja, qual o tratamento para esse tipo de problema? Bem, um dos principais, assim, tratamentos é, no caso, a ingestão de uma ração especial, né? Uma alimentação realmente propícia pro animal que está com gastrite, como foi o caso que ocorreu aqui com a nala. E depois a terapia, né, de medicamentos, que é, no caso, anti-inflamatórios e corticoide, que também aconteceu com a nala, né? Pra poder realmente combater esse problema, gente, assim, se livrar o quanto antes. Mas é importante ter o direcionamento, tá? Indicação correta do médico veterinário. Não faça isso por linha espontânea à vontade, pesquisando, assim, na internet, não de forma nenhuma, tá? Tenha o auxílio, assim, de um profissional da área. A melhor forma de realmente combater, tratar a gastrite ou a úlcera é o médico veterinário que vai orientar aí, de acordo com os sintomas, né? De acordo, assim, a reação e o organismo de cada animalzinho, ou seja, do seu bichinho e de estimação. Por isso que é importante ter essa consulta e esse, assim, tratamento, esse cuidado com o especialista da área. Com relação à prevenção, né? Como prevenir a gastrite, a úlcera, aí, no seu animalzinho? A primeira coisa é você manter ele longe, sabe? Em todo momento da vida dele, longe de cestos de lixo e também de produtos químicos, né? Que tendem a trazer, assim, realmente danos a saúde do seu animalzinho, ainda mais ele que não é, assim, criado na rua, né? Que a maioria dos animais são criados na rua, você tem o hábito de mexer no lixo e tal. Mas pra quem não é, gente, assim, pode não ser nada pra você, se você olhar assim, ah, é um bicho, um animal. Mas é algo sério, então é importante você ter, assim, muito cuidado. Porque, de fato, né, não só o lixo, como os produtos químicos são, assim, prejudiciais, em alguns casos, ao extremo, aos bichinhos, ok? E a outra sugestão é manter ele longe, assim, de estresse, tá? Emocional e por aí vai. Pra ele poder realmente ficar tranquilo, independente da situação que esteja vivendo, na sua vida ou na vida dele, mudanças, especialmente. Então, tenham muito cuidado que pode, sim, apresentar a gastrite ou a úlcera, ok? Agora eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a Nala, a minha cheats, né? A minha lourinha, fofa, linda, gostosa. Que tem três aninhos, né? Que vai fazer quatro anos agora, em setembro. Primeiro, quando começou e o que aconteceu? Começou, assim, muito rápido. Na verdade, até identificar a gastrite foram cerca de três dias. Começou quando ela vomitou um dia, né? Depois de ter se alimentado esse ao longo do dia, ela simplesmente vomitou. E aí, o outro dia, novamente, que eu já comecei a ficar preocupada que não é algo muito normal. Uma vez ou outra, é normal aqui em casa, as minhas vomitarem, tá? Acontece. Agora não é algo, assim, constante se acontecer. Então, eu fiquei meio, assim, ligada. E quando foi no terceiro dia que ela regurgitou, no caso, que ela botou pra fora, realmente, a comidinha que ela havia acabado de comer, ela, assim, é aquele animalzinho muito bom de boca, sabe? Ela come, assim, se tá bem com todo tipo de ração, petisca. Então, assim, não tem muito titi com ela. Então, quando ela vomitou nesse terceiro dia, né? Minha mãe viu as gotículas de sangue, né? Vermelhinho, na verdade, os pontinhos. Ela ainda falou, é sangue. Eu falei, ah, minha mãe, não é não. Aí, ela foi e tirou foto, né? E aí, na foto, eu dei um zoom e tal e observei que realmente era, tá? Quando minha mãe, quando eu falo minha mãe, gente, porque minha mãe é que lida mais com essa parte, essa da casa. Então, às vezes, quando acontece, ah, vomitou ali, alguma coisa assim, minha mãe que limpa. Porque, às vezes, eu não tô perto pra poder fazer isso, né? Eu não tô aqui. Mas, quando eu tô, claro que eu faço também. Mas, aí, no caso, foi minha mãe. Voltando, eu dei um zoom na foto, né? E vi que realmente tinha, né? Uns pinhos vermelhos, mas não é algo, assim, nítido de sangue. Então, dá pra poder passar batido pra gente. Aí, o que que eu fiz? Cheguei e compartilhei num WhatsApp com a minha veterinária, com a veterinária das meninas, né? E comentei que já era o terceiro dia que ela tava vomitando e não mais que ela tava bem. Não tinha tido diarreia, não tinha nada mostrado, assim, diferente do comportamento dela e tal. Ela falou pra mim, de imediato, que era gastrite. Porque a doutora Suzana, ela tem um olhar clínico, assim, muito bom. Ela bate ali, já sabe. E eu sou aquele tipo de mãe, pede que, tipo, quando eu levo pra ela uma situação, eu já levo tudo. Que é algo até que ela fala que é ótimo, que eu quero depois até gravar um vídeo sobre isso com vocês. Porque ela fala que a maioria dos pais de mães pés chega lá com a situação meio incontada, sabe, completa, não sabe exatamente o que aconteceu, não observa tudo. Já eu levo tudo pronto, então fica mais fácil ela diagnosticar e tal. Então, resumindo, deu como gastrite, então ela já passou já as medicações e tal, que inclusive foram humanas. Alguma tiba aqui em casa, outra eu fui comprar na farmácia humana. E a alimentação de Nala passou a ser um natal do AD da Rios, que é uma ração, tá? Que ela pode ser líquido pastosa, porque ela vem na latinha pastosa, mas se você agita ela bastante, ela fica aguada, né? Que ela é sugerida até por sonda, se for o caso. Mas graças a Deus, não foi. Então, eu tinha aqui em casa que eu tenho justamente pra isso, quando acontecer algum momento, assim, né? de precisar ter uma alimentação especial pra poder, né? Elas não passarem aqui nessa cidade e eu ter que sair correndo nos pet shop da vida ou nos locais que as veterinárias poderiam comprar. Então, ela começou a se alimentar, né? Comer a latinha da Kelly, tá? A porção separadinha de acordo com o peso dela, o tamanho dela, tá? Já tem uma resenha desse latado da Rios lá no blog. Pra quem quer ir saber um pouquinho mais, eu vou linkar no final do post desse vídeo lá no blog. O link, gente, desse vídeo tá aqui no box de informação, aqui também nos cards. Eu sempre deixo disponível em todos os vídeos, tá? Só aí vocês acessarem. Então, ela começou a ter essa alimentação e tomar essa medicação e a melhora foi nítida, né? Ela não vomitou mais, né? Começou a se alimentar melhor, ela começou a até ganhar um pouquinho mais de peso porque a ração AD da Rios ela é super calórica, né? Ela é bem saudável, né? Mas ela tem que ser usada somente em certos momentos e tem um limite restrito de uso porque se ela é muito calórica mesmo, ela faz mal, né? O seu bichinho se ele não tivesse a necessidade de receber esse tipo de alimentação. E eu acho que eu respondi a mais. Ou seja, eu tinha botado pra eu responder pra vocês como percebi e descobri. Foi como eu citei pra vocês. Eu tirei a fotinha, mandei pro veterinário, ela falou batata, né? Foi em cima do que era e começamos a fazer o tratamento. É a questão de como tratei exames. Tratei, como eu falei, com os medicamentos e com esse tipo de alimentação, essa ração da AD e também fizemos um exame de Nala, né? Que foi no caso o de sangue e depois eu fiz um de fezes pra poder ver e tava tudo perfeito. Quanto tempo durou? A gastrite em si foi os três dias, ou seja, no terceiro dia, né? Que ela vomitou esse sangue. O tratamento foi no caso uma semana. Quando observou realmente que ela tava com gastrite, ela começou a usar esse medicamento e comi essa ração. Então foi uma semana o tratamento que durou. E qual foi a causa? Como os exames dela de sangue e de fezes eram tudo ok e ela não manifestou nada, assim, além de que eu falei. Como ela apresentou no caso só as gotículas, né? De sangue no vômito dela. As fezes dela continuam ok, durinha, normal. Depois começou a ficar pastosa, mas por conta da alimentação mesmo da AD, né? Da Rios. Lembrando que também Nala soltou alguns puns, ficou com um pouquinho de mal-alto por conta também da medicação que ela estava tomando. Causa isso é normal. Mas graças a Deus, assim, a causa real que nos mostra, que nos revela que foi com relação um estresse mesmo emocional que ela passou, tá? Eu não conseguia ainda identificar exatamente qual foi o momento, por que que isso aconteceu. Mas eu creio que por conta do calor que o Salvador está tão quente, né? Essa umidade e tal. Então, assim, ela está passeando menos, ela está saindo menos. Então, ela fica, né? Um pouquinho, assim, ansiosa. Ela gosta muito de sair, de ver cachorros nas ruas, nas praças, sabe? Então, isso é algo que eu estou diminuindo mais porque a noite quando a gente sai aqui tudo escuro não dá pra ver direito. Eu gosto muito de sair. Às vezes, no final da tarde pro início da noite e com esse calor não dá, gente. Até porque começa, de fato, a ficar fresco, pelo menos aqui em Salvador depois das 10 horas da noite. Aí já está muito tarde, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês, assim, tenham gostado do nosso patrocinador. Acho que, em resumo, essa é uma experiência com Nala. Se coloca qualquer dúvida, resta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês e vir estar ajudando também. Tchau, tchau. 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 Tchau.